Não tem nada... Deus me livre numa festa... Ah, agora... A única... E a festa... 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 Você não se abalou até aqui, só pra saber que não foi a festa da moda... Não, eu só vim de ontem... Você não falou assim... É... Qual que é? Eu preciso saber... Os melhores fornecedores de tecidos da cidade... Porque quando eu tinha um critique, eu sabia... Mas sabe como é que esse mundo da moda e as coisas que vão assim... Eu sei... E por que que você está querendo saber desse tipo de coisa? Não vai dizer que você está tendo a ver outra critique... Eu estou fazendo um estudo de cores... Quem não tem um estudo de cores é um critique... O que que você está inventando dessas listas ali? Isso não, isso não ajuda... Para poder iniciar um negócio... Que negócio... Não interessa... Não interessa... Quando você inventa de fazer um negócio... É com o meu bolso que está no dinheiro... Isso não... Isso não... Isso não... Isso não... Pode falar... Tudo bem... Eu posso te dar uma lista dos melhores importadores... E fabricantes de tecidos... Mas o dinheiro... Pode desistir... Não... Eu... Eu estou precisando de dinheiro direto para o Nudes... Por causa do Nudes por quê? Você pegou dinheiro dele? Não exatamente... Não exatamente não... Eu vou perguntar direto para o nosso filho... Porque se ele tiver precisão... Ele pede dinheiro diretamente para mim... Porque na tua mão... Eu não posso mais nenhum centavo... É claro... Que gratidão... É claro... É claro... É claro... É claro... Será que eu preciso trabalhar? É claro... É claro... Muito bem... Exerça o seu poder de executivo... É isso mesmo... Agora você fica tranquilo... Porque ela boa... A dissecar... Da carreira... Daí a pouco... Quando o mundo derrota... A gente vai ter que pagar... O quarto... O secretário... A gente vai falar com ele... Adeus, Suzana. Ela viveu há três dias no apartamento que viveu com a família, na verdade, por um tia de inverno. A tia deve ajudar na desigualdade. A família gestiona a sete do diólogo que após o que o aluno tem, ainda acerta. Outras notícias, há com o menino e também no ano de dois, logo depois da novela, a filha da dívida. Até lá. Você conhece o seu grego? Sim. O país que dá mais tempo que se está investindo na educação básica. E de onde vem o seu grego? Tem a regranação de impostos para os caros de riscos de risco e na condição de alunos. É as 90% que vai aumentar para 12% neste ano e para 15% no ano de vida. O que vai ser de novo? O que vai ser de novo? A mãe tem a sua vida. Atenção de riscos de risco e risco. E não recebiam o risco de risco. E não recebiam o risco de risco. E não recebiam o 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 risco. Trabalho aqui perto. Trabalho aí? Aqui lá tem o rei e na casa do senhor André também. Tem medo de dar café. O salário deve ser gordo. Uma boa porcaria. Estou por aqui, de uma nada boa porcaria. Desculpa, eu decidi me apresentar. Vou ver o Paulo, senhor criado. Rosário. Rosário. A senhora, eu não te interessaria de tomar um suco, uma garrafa. Não posso. Estou esperando lá na casa do senhor André. Você não esqueça de... Eu estou louco para tomar uma garrafa. Eu não deixo a casa de gente de agarrar.